Eita, vamos prosseguindo aqui com a nossa arraial direto das placas Taquaritinga do Norte com os forrozeiros da região. Em nome de comercial Vieira, distribuído exclusivo R1 Texto, a melhor poliamida ouvir do Brasil. Microfibro, poliamida, microfibra de poliéster, forro de poliéster. Rua Segreda Campos, 136 Centro, telefone 3731-1911. Alta elétrica, Bela Vista, baterias, pneus, para caixa e malta, se conserta toda a parte elétrica. No cartão em até cinco pagamentos, Alta elétrica, Bela Vista, 187, telefone 3731-2842, convolta as baterias. Mercadinho atacado, paga menos, tem tudo o que um grande supermercado tem. Bebidas, frios, mildezas, bugirangas, entrega na sua casa. A Avenida do Abau, lá da rodovera, telefone 3731-2842, convite, amiguinhos. Eia, tecidos, especialista em brilhinha, profissional, moda e fio, tinto, preço baixo, já quei. Rua Doutor Silvio, Montelo 11, no centro, telefone 3731-2862. Luizinho do Armazém, estímulos, cereais e água mineral, ali na rua Doutor Silvio, ali na rua, Bom Jesus, 142, centro, telefone 3731-1772. Eia, tecidos, e de novo, na rua Doutor Silvio, Montelo 11, no centro, telefone 3731-2862. Oi, são, são. É, limbrinha profissional, tem tudo por lá. Vê, sim. Dicas, que mil, são tudo por aí, grafim, na rua, Bom Jesus, 139, centro, telefone 3731-1542. Leal, caro, aru, supermercado, ovulinho, açougue, frutos, arduos, brinquedos, padarinho, tem o caixa aqui. Conhece por dentro da Caixa Econômica Federal, onde você paga suas contas, essa é bolsa, família. Abrida, João Pereira de Abreu, telefone 3759-00-01. João Januário, tecidos, malas lindas, destapadas, moletom, moletil, rimanas em geral. Na rua, Doutor Silvio, Montelo, 44, centro, telefone 3731-1043. Farmácia, nova vida, sua saúde renovada. Abrida, 29 de dezembro, em frente, a igreja Cristóvão, Cundidi. Zilda Marais da Guerreira, deputada Alessandra Vieira. Lins Promotora de Crédito, você aposentado, pensionista, está precisando de dinheiro fácil, rápido e sem burocracia? Na Lins Promotora de Crédito, você encontra as melhores taxas de juros do Brasil. É empréstimo consignado para aposentados, pensionistas, fala com o Manuel. 9, 9195-1653, trabalha com todos os bancos. Lins Promotora de Crédito. AFC Piscinas, propõe os acessórios para o pessoal de piscinas. Instalação de piscina, as margens da PS 160, Liga Prefeira, Prefeira, tudo em até três vezes no cartão. Olha o fone zap do piscineiro, 9, 9749-68-68. Prefeitura de Santa Cruz, do Capo Maribre, o trabalho segue em frente. Alta Elétrica, Capo Maribre, Arthur Peças, baterias, peças originais. Para toda a parte elétrica do seu veículo, bebemos no cartão. Tem quem conhece, Gonçalves, Zé de Arthur, Rua Mano Monteiro da Paixão, próximo ao batalhão. E o Ancil Marias, de Goffi, estampada. Opa, estampado. Pepe, estampado. E o Leízo, pepe, estampado. Pato, penteado, boletor, boletinho, jacar, ruas. Segueira Campos e Manoel Bernardino, número 2, no centro, telefone 3731-1148. Estão patrocinando o arraio aqui do Forrozão, três irmãos, dois irmãos, um irmão. Tudo quanto é de irmão está aqui hoje. Maraquias, materiais de construção. Vibraçaria Maraquias. Frigorífico Nossa Senhora Aparecida. Teste o microfone também. Dia 4 de abril, aqui no Forrozão, três irmãos, tem Zézio. Deu certo aí agora. Posso chamar a Batista do Acordeão? Então, se eu chamar ele com esse metro e oitenta. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Toteiro. Bolinha do pandeiro também. Vamos lá, Damião. Vamos compartilhando, enchendo o nordeste da raiva, ô pô. Esse é a Batista do Acordeão. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 6. 7. 5. 5. 7. Amém. 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 É Batista, viu? O que eu acho que tá pesado, Batista? Quem quer a banca? Acuna! Amém. 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 Ainda não tem a Raial porque é carnaval. Mas de hoje a 15 Vai ter forró em Poço Fundo De hoje a 15 Vai ter forró em Poço Fundo No domingo No domingo de carnaval vai ter forró em Poço Fundo É forró com frevo, é misturado Muito bem No domingo vai ter também Zé de Lão Aí no sábado 29 A gente volta com o Arraial E faz o forró e termina com o Batista Até meia noite De duas da tarde a meia noite Hoje não vai ir Marinaldo Sinto Porteiras Nascimento Nascimento e Bidigo Enquanto os dois irmãos Tu vai de novo A do bar Fala Sônia Vamos embora Acunha O Dúvio Todo mundo que é travado Cabelo velho Cadê o vento Eu pego um monte de a minha A-Mapagada de nada A-Mapagada de a minha Amorada E por aquele E por aquele Enquanto os dois irmãos Eu não pedo Eu tô com o depo Eu tô com a data Pra mim eu vou e de Para a cara Pelo que eu Peço a calma Eu vou e de Para a família Eu vou e de Para a família Música 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 Lica, João Januário Tecidos, farmácia Nova Vida, Zilda Marais, a carreira deputada Alessandra Vieira dia 4 aqui no Forrozão Dois Irmãos dia 4 de abril tem Zez, o príncipe dos teclados, tudo isso em nome de frigorífico Nossa Senhora Aparecida vidraçaria Malaquias e Malaquias Materiais de Construção Bora lá, Cunha Batista que daqui a pouco tentou ir o cartão Lica, João Januário Bora lá, Cunha Batista e Malaquias 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 Música 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 Aço preto, vivo e solto, mas não pode voar E o beijacinho de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse olhar E o beijacinho de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse olhar Aço preto, venho cantar, é tão triste como Deus Também roubaram o teu amor, que era a luz dos olhos meus Também roubaram o meu amor, que era a luz dos olhos meus E o beijacinho de uma gaiola, que era o que era a luz dos olhos meus Vem, amor, vem cantar Pois seus olhos estão querendo chorar Deixa nada, não depois O amor é mais importante a dois Torre a sanfona, cento de mil cantos gemendo Vai machucando, o saudade já não vai morrendo Quanto mais chora, pregunte o teu amador O seu gemido, o bicho vai criar essa dor Vem, amor, vem cantar Pois seus olhos estão querendo chorar Deixa nada, não depois O amor é mais importante a dois Torre a sanfona, cento de mil cantos gemendo Vai machucando, o saudade já não vai morrendo Quanto mais chora, pregunte o teu amador O seu gemido, o bicho vai criar essa dor Vai machucando, o saudade já não vai morrendo E aí Toma aqui Tchau Dchau Filho 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 Eita, que é bom demais, mas é gostoso. Vê todo mundo balançando numa boa. Esse 2020 entrou do jeito que nós queríamos. Com chuva, com alegria, muita paz e amor e muito fã. É verdade, estou em Catanha. Cadê o proprietário do Gol Branco? 28, 25, 25, 28, tem a placa por aí. Dá uma parecidinha lá que Ivana adivideu. Vamos embora, Catanha. Vamos lá. Acunha, direto, Fozão, dois irmãos, placas da Quartinga. Teixeira, vamos atender o pedido da garotinha, né, Teixeira? É verdade. Se não cantar, depois ela vai brigar com a gente. Maria Chiquinha, tem ele. Quem pediu, Demelê, eu conheço. Se você fizer um shot, eu garanto que eu cantar Maria Chiquinha. Vamos nós dois. Que tu fosse fazer no mato, Maria Chiquinha. Quem pediu, Demelê, eu conheço. E precisava cor do palência. Quem era que estava lá com você, Maria Chiquinha? Quem era que estava lá com você? Era filha de chadona. Tem lá no meu bem. Ela era filha de Sadona Nem nunca viu mulher de bigode, Maria Chiquinha Nem nunca viu mulher de bigode Ela tava comia no chandelão de mar meu bicho Ela tava comia no chandelão No meio de setembro não dá jamelão, Maria Chiquinha No meio de setembro não dá jamelão Foi um que deu fora do tempo, Gennaro meu bem Foi um que deu fora do tempo Então vai buscar um que eu quero ver, Maria Chiquinha Então vai buscar um que eu quero ver Os passarinho com pelo tudo, Gennaro meu bem Os passarinho com pelo tudo Então vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha Então vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha Que tu vai fazer do resto, Gennaro meu bem Que tu vai fazer do resto O resto O resto Entrega com o pato mexendo e a gente se vira Simbora 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 O tomado esperará 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 O que é amor, é a diferença de abraçar, e por todo o que tanto jamais nos preparar. Alô Jorge Roberto, Gisele, Gisele, Alô Jorge, do Arpa, do São Miguel, Alô Jorge Roberto, Gisele, Alô Jorge Roberto, Gisele, Alô Jorge Roberto, Alô Jorge Roberto, Gisele, Alô Jorge Roberto, Gisele, Alô Jorge Roberto, Alô Jorge Roberto, Gisele, 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 Alô Jorge Roberto, Gise É fechado, é fechado, eu tô tudo seguindo, e ela se encontra, é do que a manada morre. Eu quero ver a minha loucura, mas anda, é meu amor, e jurando, ela nem acredita. Eu já tinha uma bonita, e ela me acancei, eu me mereci, e ela me exerragete. Eu te beijo no todo, e ela se sente de beijo, é o que te desejo, é o que te desejo, é o que te amou, e eu me amou, e eu me acancei, e ela me exerragete. Eu te beijo no todo, e ela sempre me exerragete. Boa noite, Bito e Motto. Dê boa noite a Bito e Motto aí, dê, Teixeira, dê. Ó, boa noite, Bito e Motto. Atenção, Bito e Motto, tem uma boa noite pra você, diga boa noite. Boa noite, meus amigos, é um prazer estar mais uma vez aqui. Muito bem. É, vamos brincar e vai chegar o carnaval, e cuidado pra brincar o carnaval direitinho aí, porque esses mesmo que estão brincando o carnaval aqui, nós queremos ver eles dançando no arraial da fala, né, bicho? É. Boa noite, bicho. Boa noite. Boa noite. Música De novo! Música 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 Ae, mais de melo, eu já sou do Juremá Ae, mais de melo, eu já sou do Juremá Hoje no sinal de dia a morena eu fiquei em paz Será que nos amos correm na paz e já tava Você bem sabe que a morena quando fica pra dentro E o seu cara é como a Maria Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo Vem, morena, vem, vem, vem me beijar Vem, beijar, dá um beijo, dá um beijo Vem, morena, vem, vem, vem me beijar Vem, beijar, dá um beijo, dá um beijo Esse beijo já acabou Vem, morena, vem, vem, vem me beijar Vem, morena, vem, vem, vem me beijar Vem, beijar, dá um beijo, dá um beijo Esse beijo já acabou Vem, morena, vem, vem, vem me beijar Vem, beijar, dá um beijo, dá um beijo Esse beijo já acabou Eu vim aqui para batear, o relém quero xabar Eu vim aqui para batear, o relém quero xabar Vai bateia, menina, bateia, escureca, catareia Badeia, menina, bateia, escureca, catareia Cadê o bolo da casa? Quero com ele falar Me deu um ódio, quero xabar, pode esperar Eu vim aqui para batear, o relém quero xabar Eu vim aqui para batear, o relém quero xabar Vai bateia, menina, bateia, escureca, catareia Badeia, menina, bateia, escureca, catareia Quero banderismo, quero xabar Quero xabar, quero xabar Quero xabar, quer xabar, pode esperar O relém quero xabar Eu vim aqui para batear, o relém quero xabar Eu vim aqui para batear, o relém quero xabar Vai bateia, menina, bateia, escureca, catareia Badeia, menina, bateia, escureca, catareia Badeia, menina, bateia, escureca, catareia Badeia, menina, bateia, escureca, catareia Cadê o dono da casa? Quero com ele falar Vim aqui para batear, o relém quero xabar Eu vim aqui para batear, o relém quero xabar Eu vim aqui para batear, o relém quero xabar Vai bateia, menina, bateia, escureca, catareia Badeia, menina, bateia, escureca, catareia Quero ter o sol Quero e tal iam chabar Vim aqui para batear, o relém quer xabar Vai batear, o relém quero xabar Eu vim aqui para batear, o relém quero xabar Eu vim aqui para batear, o relém quero xabar Vai bateia, menina, bateia, escureca, catareia Badeira, menina, bateia, escureca, catareia Brita! O meu favor O meu tempo de criança Eu era menino chato E tu me faz a lenta 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 O meu tempo de criança Eu era menino chato E tu me faz a lenta 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 Eita, moleque da morrinha, parece que chegou a PRA. Cadê o compadrinho? Eu não vi não, foi? Vamos botar ele no forró, o compadrinho não pode estar em casa não. Valeu, Teixeira, você está aí? Então vamos embora, gente! Que está chegando a hora da gente tocar, rasta pé para você! Esquerda, moleque da morrinha, tem uma fogueirinha no meu coração. Esquerda, moleque da morrinha, tem uma fogueirinha no meu coração. Mas tudo que a gente tem que ver é melhor, como uma, se você cair dentro do morro. Não vai, 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 não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Esquerda, moleque da morrinha, tem uma fogueirinha no meu coração. Mas tudo que a gente tem que ver é melhor, como uma, se você cair dentro do morro. Não tem uma reta, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vamos embora! 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 Música 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 Eu sei que é triste, ninguém resiste Guardando o peito, mano, essa grande Guardando a verdade, como eu sou feio Confio em toda a vontade Por isso resta a grande festa Lembra a tristeza que eu faço agora Que é boa hora, hoje é meu dia Hoje é a alegria, o meu aurora Hoje é meu dia, quero alegria Porque a tristeza não tem hora Porque com a hora dela apagou Eu sei que é triste, ninguém resiste Guardando o peito, mano, essa grande Guardando a verdade, como eu sou feio Confio em toda a vontade Por isso resta a grande festa Lembra a tristeza que eu faço agora Que é boa hora, hoje é meu dia Quando trabalha, como eu sou feio Eu sei que o povo é meu dia Amém. 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 Aproveita que está chovendo. Amém. 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 Obrigado, Manezinho. Manezinho do Engarra. Obrigado. Chegando o Biu de Pão de Açúcar para encerrar o Arraia de hoje. Vai aproveitando, está numa peinha de nada, viu? É. Manezinho está enganchado no cabo ali. Não tem a perreira não. Cadê Bila? Bora. Isso. Ivan Adin está numa preguiça da nada. Nem o fole está trazendo mais. Bora, Biu? Está chuviscando, Biu? Está do bom. Em nome de Malaquias, materiais de construção, vidraçaria Malaquias. Frigorífico Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que dia 4 de abril, aqui no Forrozão Dois Irmãos, tem Zezo, o príncipe dos teclados, o Zezo Potiguar. Boa noite, Biu. Tudo bom, Biu? Boa noite, Hildo. Boa noite. Boa noite a essa turma decente que estão dançando aí, esses veinhos dançadores. Vou puxar um arrasta-pézinho aqui para os veinhos se divertirem um pouco, viu? Então, bora lá. Já viu a Cunha, Biu? Rápido o dedo nesse bicho, tomado safona. A Cunha. Boa noite. Boa noite. Amém. Arrocha a Vila! Calma, filho de Deus! Bora, Vila! Vamos lá! Bora, Joãoinha! Arrocha a Vila! Vila! Aí, Jardim São Carlos! Mandando uma loupa, Califte e Vanadim, Joel Feitor! Aí, Raimundo e Osório! Fala, Cláudio! Beleza? Obrigado! Amém. 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 Amém.